MÚSICA 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 Sim, é de mim, sou ferreira, é benícia, é O nosso final e altinho, o que é Aplausos aí para Zé Biola e Silvio Grandeiro Bom, como já sabemos, todos os anos a plateia perde delirantemente Qual é o estilo que vocês querem? É a roupa aí, menino, sapeca pra valer Aplausos aí para Zé Biola e Silvio Grandeiro Aplausos aí para Zé Biola e Silvio Grandeiro Siga que na minha frente tem um pé de cajueiro No trono tem João Claudinho, no meio Pedro Ribeiro Lá em cima João Vicente, igual um saco de dinheiro Deixe que vá no churaco e derrubar esse cajueiro Aplausos aí para Zé Biola e Silvio Grandeiro Para o seu ao Claudinho, abraço pelo Ribeiro Aplausos aí para Zé Biola e Silvio Grandeiro 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 Tem no tronco sabiá, no meio rola caixecha E lá em cima uma mulata passando a mão na bochecha Você no canto enrolado, derrume o pé e ameixa Dona, meu amor, sabiá, serenha rola caixecha Pego na mão da mulata, der coisa linda a bochecha Pra deixar bem, ora, vira e derrume o pé e o pé e o pé Derrume o pé e ameixa e crescer um pé e pinhão No tronco tem um piru, no meio tem um aguão E lá em cima uma gorducha enforcando um gavião Você diz que corta tudo, derrume o pé e ameixa Bota o piru no xigueiro, joga o meio pra o pavão Abra a perna da gorducha, segura o gavião Abra a perna da gorducha, segura o pé e ameixa e derrume o pé e pinhão E morre o pé e ameixa e crescer um pé e pinhão E morre o pé e ameixa e crescer um pé e palmito No tronco tem uma cabra, no meio tem um cabrito E lá em cima uma doidinha escondendo um pirulito Você diz que corta tudo, derrume o pé e pinhão Eu tiro o dedo da cabra e alimento o cabrito Depois ajeita a doidinha, passa a mão no pirulito Bota o pau bem na bolinha e derrume o pé e pinhão Depois o pé e palmito, cresce o pé e babassum Tem no tronco uma castanha, no meio tem um caju E em cima uma maicela, espontalhando um catu Você diz que é cabra, mas o derrume o pé e pinhão Pira a reta laranja, passa o sumo no caju A bucela, a maicela, veja as bandas no tatu Porta-se e ruga e pé e derrume o pé e o amor Depois o pé e o bambu, cresce o pé e o joar Tem no tronco, tem um pé e pano, nem um tamanduá Em cima tem uma cega, passando a mão no brear Você diz que é cabra fera, derrume o pé e pinhão Bota o pé e pano, nem um tamanduá E a outra mananduá Alisa as pernas da cega, veja o pelo no prear Deixa o bem arrepiado e derrume o pé e o joar Alisa as pernas da cega, veja o pé e pano, nem um tamanduá Alisa as pernas da cega, veja o pé e pano, nem um tamanduá Alisa as pernas da cega, veja o pé e pano, nem um tamanduá Alisa as pernas da cega, veja o pé e pano, nem um tamanduá Eu também estou voltando pra cantar mais uma vez Estou feliz e contente com a graça que Deus me fez Estou feliz por voltar e contente rever vocês Estou aqui mais uma vez para cantar novamente Tem amigos e colegas e vocês ouvindo de freque Ora em volta a canição aqui no meio da IEC Estou voltando contente pra este mesmo lugar E volto todas as vezes se eu me convidar Mas só a canição se foi para nunca mais voltar Eu viajei no meu lar Na cidade de Campina Pra mais um aniversário da capital Teresina Que é longe, mas de coberto Certo é quente, mas de coberto Eu voltei a teresina que pra mim é o jardim Eu fui e hoje voltei e sei que parece Porque quem vai e não volta não sabe se é bom ou ruim A noite é quente, mas de coberto é quente Que todos vocês, mas de coberto é quente Que todos vocês um versão comigo e meu coração É grande a satisfação cantando aqui deste mês Eu cheguei da Paraíba pra cantar mais uma vez Eu venho abraçar vocês e me ouve vez em quando E sempre dão bons aplausos quando eu estou cantando E quando chega é sorrindo E quando sai é chorando Hoje a noite está cantando Através do nome divino Pra um doutor Pedro Ribeiro e ao amigo João Claudino Um grande apoio logístico ao cantador Eu já não sou mais lindo Eu já não sou mais lindo, mas consigo mesmo brilho Meu rei ainda desce igual a água no rio Sou preto, mas sou honesto Sou velho, mas sou sari Vida já linda, clima no globo da sorte Abraço a divina vida Nem o medo da morte Deus me fez só duas coisas No reperdito e na sorte Eu me pego a ser forte E é isso que eu quero ser Defender a poesia e cantar Até no rei Ser cantador para o povo E a desenguante Eu quero reter e cantar como um padrão Por esse nordeste afora Com a coragem e a clara Vou acalá-lo no tempo e não sei lá onde ele para Minha vida é muito clara Toda vida foi assim Sei abraçar o que é bom e sei distensa o que é mim E tenho feliz nos colegas que sentam perto de mim Eu sou mais feliz aqui na presença de quem sabe Tem pessoa aqui no centro, tem no bairro e da colar O tanto onde é necessita, cada peça onde cabe Toda a plateia já sabe De norte a sul do país Eu estou saindo da arte porque vou em São Luís E durante enquanto cantei fui um cantador que lê Mas não tem um jeito de grito e campeão agora vira Sou velho mas forçadinho e todo mundo me admira Do quadro da minha arte somente a morte vira Eu nasci em Barabina que é da minha cidade Canta-se em vinte e dois anos Sessenta e sete idade Ainda tenho vigor, capricho e capacidade Sessenta e sete idade E o meu nome ainda reflete Comecei com vinte e três e já canta Canta-se em vinte e três e já canta Canta-se em vinte e sete Jesus é maravilhoso Me entrega ao que promessa Canta-se em vinte e sete idade Canta-se em vinte e sete idade Canta-se em vinte e três e já canta Canta-se em vinte e sete idade E eu já pronta Canta-se em vinte e três e zinliche Já já c индeeade O tempo é quem me conduz E com o tempo Eu não me engano que eu sou uma pedra rocha no sertão Paraná agarrem num caro não o anime espetacular você já me acendou tá na hora de parar me digam qual era o mote que agora vamos ser lá no embalo no verso se conhece no embalo no verso se conhece o poeta que canta improvisar não diga um paráio de ninguém cada um deve receber pra cantar festas aí presta a Deus digere-se o globo todo tem mas na hora que eu quero cantar bem vejo ando sentado do meu lado meu respeito é por Deus originário e quando eu peço respeitamente no embalo no verso se conhece o poeta que canta improvisar me demorou e foi medo eu não preciso que eu sempre proviso até agora tudo quanto eu canta é na hora eu não penso não faço ou analiso tenho tudo guardado no juízo que o retença ao me arrancar mas por mais que eu seja preparado um tropeço na frente me aparece no embalo o verso se conhece o poeta que canta improvisar sempre canta o retença ao me arrancar sempre canta o retença ao vivo sempre passo em cima do momento sempre tem o melhor conhecimento sempre tem o lugar onde piso sempre há o retença que precise sempre custa um trabalho deveado muito embora estão tão cansados mas ali o inverno decresce no embalo o verso se conhece o poeta que canta improvisar o nordeste o Brasil o sertão a coisa é falante eu lhe aviando no momento eu penso e tudo canto que se abra mas sempre inspiração todas as coisas da minha região as belezas que tem no meu estado a campina a floresta o bote o gado ou a água a macaceta que desce no embalo o verso se conhece o poeta que canta improvisado eu não faço o menino escrever eu não faço cenando pesquisando eu não faço dezenas decorando o que eu faço é cantar sempre crescendo meu retença aqui vem aparecendo toda a hora na mente é desenhado não acredito que canta decorado mas o menino sempre não acontece no embalo o verso se conhece o poeta que canta improvisado só de jeito uma vez a lançadeira ou a água que desce na cascata ou a chuva que vem na cataraca essa chuva que é derramadeira o xerente passa pela peneira quando o medo está sendo machucado minha língua e daí é como um machado ainda passa o carro ainda desce no embalo o verso se conhece o poeta que canta improvisado agradeço ao Deus por me ter feito em coeta que canta improvisado e que guarda o globo no juízo o trabalho que faz é tão perfeito portar pé e ambito desse jeito mas ainda gigante e limbrado pelo tom tão divino tão sagrado que o próprio Jesus me oferece no embalo o verso se conhece o poeta que canta improvisado tem que ser outra vez pela bagagem e também esse alto desempenho nessa minha jornada que ainda venho revestindo o universo em coragem cada frase tem sido uma mensagem no lugar onde eu tenho passado é por isso que eu sou renomado minha fama só cresce e não decresce no embalo o verso se conhece o poeta que canta improvisado apesar desse tempo de idade muita gente pensou que eu já cansei muita gente pensou que eu já pentei caindo nas balas da cidade mas o teste que aí não é verdade ainda sou repetitista equilibrado sou além saquinho sou sagrado que o fruto que é bom não abutrece no embalo o verso se conhece o poeta que canta de gravidade nossa dupla é bastante conhecida como a água do rio São Francisco no CD do TV e no livro e nas coisas mais belas dessa vida nossa fama já foi reconhecida nosso nome está sendo carimado por Jesus até hoje eu fui dotado no talento na voz de minha prece e no talento do verso se conhece o poeta de gravidade de gravidade provisado na revista nos rádios e jornais que eu nem sei o que não me tem fama fui amigo amigo de programas no grupo de ser donos de litorais eu já fui uns 500 certos em paz e no pute os troféus que tem ganhado quanto mais passa o tempo mais pesado mas a minha forma em igreja e o carinho do verso se conhece o poeta de norte pra vida onde passa um poeta nordestino que trabalha que sempre se agiganta no lugar que um rapidista canta atuado um poeta no seu fim nesse campo também o laurentino com a marca de fita ele já tem passada pode a nome ter sido consagrado e o medíocre com isso se aborrece no talento no verso se conhece o poeta gigante improvisado palmas aí para o poeta e o laurentino com o Sebastião da Silva os sintomas da velhice deixam o corpo doído até pra fazer aquilo tem que tomar comprimido e a mulher fica dizendo ah eu te vejo o marido quem tiver e quer o gino sabe o que eles estão dizendo a mulher que vem doé e ele que tanto quer quando se deita a cama se tira e o tanto é o gino fica sofrendo chegando perto do vim com essa turma viada pra mil e amendoim aqui na nossa plateia já tem muita gente assim já está perto de mim e a velha vai chegar já tô com 54 e quando vem se amar não tô tomando viagem mas tô perto de tomar quando o prato se cansar deixa comida no prato depois depois de verão pega roga caçada no marco já é pra fazer xixi briga em cima no sapato no sapato Vai insistir, dizendo vamos brincar Ele fala, minha velha, pode parar de sonhar Seu brinquedo é de abrir, mas o meu precisa amar Quando a gente se enxergar, o carro não é esperto Vigadíssimo, alguém anda, velhinho, pelo de pé Precisa troca de cara para o negócio da terra O seu modelo quiser, voando sem condição Ele dá a maior luta, se mexer no colchão Só vai um canto pra outro, se alguém puxar pela mão Quando a gente pensa, mano, começa tudo em vergonha Quando a mulher lhe procura, ele manda ela passar E várias coisas só na perto, se a mulher lhe ajudar O velho não vai pensar que eu tô lhe criticando Que a velhice é assim, depois que ela tá chegando A mulher já me oferece, eu também tô enjeitando Hoje eu tava aqui em canto, hoje a velhice chegar Que mulher não me quer para morar no meu lar Como é que eu vou lhe receber pra me pegar O velho pega a falar da sua vida sofrida A boca sem nenhum dente, a cavileira que gira E ele diz, minha velha, tô perto do fim da vida Ele quer o fim da vida, todo mundo sabe disso Se a mulher é o mais nova que o corpo é o semquilo Precisa de paciência pra se fazer o ser O porco não é omiso, as palmas já me choram Mas tem mulher na plateia, que foi boa de namoro E hoje já tá dizendo, o velho não tá no dobro O velho só tem namoro, o novo rei quando é solteira Daquelas que ele é bonita e da pena com cor puxeira Pegando a boca da gente, perdendo a mão da cadeia Isso só foi brincadeira por todos que aqui são A velhice é mesmo assim, nos veja sem condição Eu me ilusivo a cantando, também perdeu a razão Eu e os outros que são, já tenho essa minha idade Já sabe quem a velha iniciar Que gosta sem minha idade Bate no peito da gente e começa a correr saudade O velho só tem vontade e aí começa a olhar Dizendo a filha velha, eu já vou é me deitar Precisa de uma viária, pro troco funcionar Eu vi papai conversar, papai que era um pai teu Fugiu com minha mãe e ela me respondeu Dizendo que o que você me deu Se a velha já bateu, a você ou a alguém Não pense em vir, me sonha, se você já me viu bem Acontece um todo rumo e vai chegar pra mim também Palmas aí para os nossos repetistas Do 38º Festival de Rioleto Norte da Neste Se falta o mote, o mote foi mudado um pouquinho Ou canta ou saia da frente que eu preciso passar Ou cante ou saia da frente que eu preciso passar Vamos lá Tem receita da palha, que é poeta, até um beijo Mas de todos eu conheço, o menor é franco maia É da terra da jantar e aqueciar a meu lugar Pois na frente eu vi o mar, que é raiz, terra e rei Ou canta ou saia da frente que eu preciso passar Se é marcial, é poeta, o morse é também Eles são gente que vem e segue na linha reta Mais uma rima incompleta que nem essa Diz o mar, que só vive pra deixar Porque é incompetente Ou canta ou saia da frente que eu preciso passar É um conceito de mano que é transformada Viola, que é viola, que é viola, que é viola, que é viola Apenas canta a canção, minha vez a merda e fica Se me der me acompanhar, apenas canta mais quem Ou canta ou saia da frente que eu preciso passar E toda perna de pau só quer derrubar um craque Hoje eu soubeu um ataque, o seu berço é desigual Pode limpar o legal, voltar pro seu diálogo E hoje eu vou me derrotar, porque eu sou inteligente Ou canta ou saia da frente, porque eu quero passar Não me consegue, é menino, é puxado, quer cantinho É a verdade rir de ambiga, mas o seu verso é no fim Seu jeito é que é cantinho, mas não sabe gravizar O conselho do dela é quem defende no cem Ou canta ou saia da frente, e eu preciso andar No mundo da cantoria, você tá muito atrasado Você é um derrotado e só fala três dias Chegou aqui meio-dia, começou a decorar Esse é o primeiro lugar, aqui canta doido, quer bem Ou canta ou saia da frente, porque eu quero passar Eu não canto decorar, todo mundo me conhece Que viu malu e a parede, é poeta acelerado Que só manda improvisado, e não precisa decorar Cantador que duvida, havia topado, repém Ou canta ou saia da frente, e eu preciso andar Disseram que um companheiro na capital portaleira Vem enquanto na suprema, ele sacode o traseiro Ou canta ou saia da frente, porque eu quero passar Você é um infinito, vem no chão que arrancou Por causa doido, cada povo, foi pro norte do país E a minha vida, você mudou de lugar Agora eu quis encargar, mas o velho vem também Ou canta ou saia da frente, e eu preciso andar Eu nunca vi uma imagem que posta em casa de creme Freira dançando forró, um careca dançando pende E a onda tá lá pra trás, galinha fica pra pé Eu nunca vi numa seca e uma chuva desfiada É lábago, trumão e vento, e o manto vem carregada Se esfalha tudo por cima, e termina sem chover Eu nunca vi uma imagem que posta em casa de creme Eu nunca vi uma imagem que posta em casa de creme Sem ter vento e sem ter frio Tá tudo e vem sem a mata, um beijo e vem sem rio Um velho não sente dor e do índio não ser sabido Eu nunca vi uma imagem que posta em casa de creme Um velho não sente dor e do índio não ser sabido Tudei nunca vi uma imagem que posta em casa de creme No tempo eu vi um rio, um camando e sexto em televisão Havia voas sem asas, os camandas sem gasolina Um padre sem ter rosário e igreja sem ter doutrina Nunca vi uma menina que não sonhe em se casar Um crente não lê a Bíblia, nunca pode não rezar Sem idéia, sem cruz, um morto ressuscitar Nunca vi roubo de azar para não ser proibido Nem mulher que não me disse nenhuma vez ao marido E nem viúva que não chore na frente do falecido Também nunca vi faminto conversa sem ter maltrato E nem casa de fazenda que não tenha cão e gato Nem um ex-prefeito pobre que me entrega o mandato Eu nunca vi candidato que não diga o eleitor Porta em mim que eu garanto se caso eleito for Farei o que for possível para agradar o Senhor Nunca vi triste esse amor sem reconciliação Cego, admira, mistreira, relâmpago sem ter trovão Um hospital sem doente, nem velha sem devoção Não tem ninho de avião e nem taragem de trem Nem portas de vão de barro do lado que a chuva vem Nem tentador de renda, nem claro, tudo que tem O que eu nunca vi também foi tentador sem carrasco Festa de pobres sem pinga, de ricos em beijo raro Nem docedor do flamengo, docedor em favor do mar Não há navio sem casco, e nem cobra que não se enrole Nem velório sem ter choro, nem carnaval sem ter pole E nem velho que diz aos outros que quando o novo foi bom Nem aluno que não gole na prova pra ganhar ponto Nem medo dizer to medo, nem tombo dizer to tombo Nem alguém que vende caro, compra sem ter choro Nem cirurgia sem ponto, nem carro sem marcha Pode sem medo de chuva, onça que caia em um pé E nem pique que dê a casca, tirando em cima do pé Eu não sei onde está A minha alegria, eu não sei onde anda aquela flor O meu peito só usa sem amor, minha casa também está vazia Qualquer hora eu pego a roupa via e vou marcando o momento de lhe ver Se acaso melhor vai acontecer, dou adeus a tristeza que invade Com 300 quilômetros de safado e não conheço ninguém pra não sofrer Já passou tantos anos que eu pensei, se ela ainda está viva ou está morta Muitas outras tentou passar na porta, que ela viu pra sair mas eu tranquei E só abre essa porta que fechei, se alguns dias voltar ou escrever Se acaso isso nunca aconteceu, me condena a morrer atrás da grade Com 300 quilômetros de saudade e não conheço ninguém pra não sofrer O amor que eu sinto é tão profundo, não consigo esquecê-la meia hora Desde o dia que ela foi embora, na princesa e no prantelino Eu me sinto sozinho neste mundo, quando é grande demais que eu paguei Venha logo aqui me socorrer, tenha pena, amor ou piedade Com 300 quilômetros de safado e não conheço ninguém pra não sofrer Alguém diz que a pior vida é do mundo, é melhor que morrer mas não aceito Quem tinha um amor e foi desfeito, nunca mais tem prazer em um segundo E o negócio da vida é tão profundo, que elimina a vontade de viver Tenho quase certeza que morrer é melhor que viver sem ter vontade Com 300 quilômetros de saudade e não conheço ninguém pra não sofrer Eu pensando que era de tardão, comecei a cair na precaceira Toquei logo a minha companheira, na primeira que eu vi no quartarão Minha esposa coberta de razão, foi embora tentando me esquecer E quando a casa caiu, pude entender o tamanho da minha burridade Com 300 quilômetros de saudade e não conheço ninguém pra não sofrer Despediu-se de mim e foi embora, nem me disse pra onde viajou Tô seguindo o transporte que a levou, mas não sei onde estar até agora Mas se alguém me disser onde ela mora, vou botar o meu carro pra correr Se na curva da estrada eu não morrer, muito em breve eu abro essa vontade Com 300 quilômetros de saudade e não conheço ninguém pra não sofrer Solidar que a mulher da minha vida resolveu a partir para o além Não me manda dizer quando é que vem, toma conta de mim e dá claridade No momento da sua despedida a saudade e o meu peito só para de doer Com a volta da minha solidade com 300 quilômetros de saudade Não conheço ninguém pra não sofrer A metade do mês passa comigo e a outra passa viajando A trabalho e as vezes passeando e a saudade me pôr no seu castigo Já pensei muitas coisas, mas não digo, se eu disser ninguém vai me entender Eu só sei que é difícil se viver convivendo o amor pela metade Com 300 quilômetros de saudade e não conheço ninguém pra não sofrer A gente é bom repentiça quando cantam com a cena O que grava o povo compra, o que diz ninguém condena E recebe saiva de paula no teatro de arena Um bom poeta tem pena de cada poeta irmão Ele faz seu improviso com amor no coração Chorando por Josafá e com pena de Calistão Se é poeta do pulmão tem que ser bem otimista Consultar, desicionar, ler jornal e livre revista Se for pra falar, vem pra não tremer na entrevista Quem nasce pra repetista já traz na viola o som Traz o improviso na mente e no coração o dom Troca tudo pelo filho só por votar desse som Se é um poeta bom, se torna um bom tangível Arruma muitos avisos, não comete desadinho Não se maldizer da vida e nem reclamar do bichinho Nesse torrão nordestino tem muitos bons violeiros Que encantam as plateias Temos estados inteiros, ou nas universidades, ou nas cadeiras dos terreiros Zero acento, companheiro, e nunca fugir do prato Os acento, telefone, nas urbano, no marco, multiplicar os amigos Não usa perder o contrato Bom poeta tem recado e jamais faz coisa feia Respeitando sempre os lares Porque se não tem vergonha, ainda morrendo na teia Nunca faz reação feia, sempre praticar o bem Respeito a todos os povos, não importa quem é crente Mentira e falsidade não dá futuro a quem Sempre tentei cantar bem e a plateia agradar Elevar meus improvivos de forma espetacular Que parou de melhoramento, basta a plateia ajudar Cuidado no que cantar e multiplicar os amigos Receber os seus colegas Onde passam tem barrigo Sempre imaginar o pé e sempre o barco viril Cultivar os bons amigos sejam intelectuais Ou mesmo os analfabetos de outras classes gerais Que é pra fazer amizade quando for aos festivais Trabalhando muito mais Sempre forçando a ideia Faz investimento para o povo Em sua salva com a ideia E receber salva de palmas calorosas da plateia Ampliar a sua ideia E maltecer seu irmão Precar a paz entre os povos Sempre repartir o pão Levar as palmas do público guardadas no coração Palmas aí para os nossos repetistas E atenção para o monte Se cantar é pesado pra você É melhor desistir da produção Se cantar é pesado pra você É melhor desistir da produção Meu colega Meu colega abúmio e provínio Leve a voz para o povo que ele escuta Nunca seja um poeta mal conduta Se cantar é pesado para o povo que ele escuta Se cantar é pesado pra você Se cantar é pesado pra você É melhor desistir da produção Meu colega Meu colega conhece o Ciará Sabe bem o que fica em doadeiro O distrito de Irapuã Pinheiro Retenção a cará de Michatá Parambuco é bem perto de Irapuã E por aqui só conhece o Maranhão Mas não sabe onde fica a produção Porco, Príncipe, Sofia e Andei Se cantar é pesado pra você É melhor desistir da produção Meu colega de Ciará Eu e cordeiro que é um bom motorista em toda pista Mas não pode-se ser bom motorista Pra poder percorrer o mundo inteiro Nunca foi a Belém ou Juazeiro Paraguai e nem mesmo a Assunção Você diz que é pacato cidadão E que leva a cantiga em MP Mas se cantar é pesado pra você É melhor desistir da profissão Caia fora do rio e da poesia De repente não é a sua praia Quem só canta o seu canto Lela-vaia no mercado atual da cantoria Se não canta o pagode da Bahia Por favor me preste bem atenção Entre logo no forró do Filipão Que eu vou me ligar o seu cachê Se cantar é pesado pra você É melhor desistir da profissão Se não canta galope a beira Mas que martelo não faz nem os três pés Se não sabe cantar treze por dez Nem mesmo o padrão pra perguntar É melhor desistir e improvisar Nunca vi você cantar nem quadrão Nem ser filha, martelo e morrão Pra poder regravar o seu CD Se cantar é pesado pra você É melhor desistir da profissão É melhor desistir da profissão Você é melhor desistir da profissão Não, não, não. O McCain José Neto me diz que é cantador E é poeta de palco e de bancada Mas é ruim de voz e de toada Que faz vergonha aqui em qualquer setor E ainda diz que é mais namorador Das donzelas que vivem no sertão Porém hoje ele acaba na prisão E tem um diabo que diz o seu porquê Se cantar é pesado pra você É melhor desistir que a almoção Alva da época, filhinho O teu dever é dizer É que a sua vida convém Eu trazeria recebê-lo Toda vez que você vem O meu orgulho é cantar Você que canta bem É você que canta bem Grande prazer eu senti Eu vim no ano passado E este ano estou aqui É ver o povo mais lindo do estado do Piauí Mas uma vez que está aqui Na rua dessa cidade Você sabe quanto eu sei Eu vou ser muito amizade Mas está longe de mim A minha felicidade Hoje é ir na sua cidade Em Vila, Pai, Rio e China É aqui que tem espaço Pra cultura nordestina Quem quer ver o céu na terra Só é virar peredura Se é meu prazer Se é meu prazer divina E como gosto de ver Não ando mulher de rir Quem me pega é meu pé E não ando com quem não preja Nem vou desabeler Teresia eu vou do pé É a placa de seis ateres E já vi aniversário Cheio do dia e cheio do mês Peço umas águas e vamos Pra cidade e pra você A vizinha em Vila E só minha lua domina O rap é que a gente tem A viola é que a vinda E Fortaleza me emprestou Roteiria pra vender Cultura nordestina Vim aqui pra dar o banho Seu trabalho é conhecido O meu nunca foi estranho Pra mim é copa cantando O cantador do seu trabalho Você junta o meu rebanho Faz tudo o que sou querendo O seu pai não é bonito O seu talento e super E do tanto que eu tô feliz Somente Deus da terra O que você está dizendo Fico muito agradecido Não tem tua Tá doidada Nem tá de pé Superbito Eu estou me desfrutando E você vai nascer Se não foi esse peito Com essa topa divina Não foi do jeito que eu vi E você Não é vizinha Se tiver alguma falha O assunto que a culpa é O povo aqui é a bequinha Que é sangue da mesma veia É perdiça neste palco Nem só brilha E se aperreia E todo ano este treado Com a beca é casa cheia O rebelde está na veia Que se puder de semente Por nome de Zé Delfrádio Que veio aqui novamente A capital deste ano Recebeu mais um presente Aqui é um chocotê E gosto tanto do lugar Teres que der uma casa Verece a gente ficar Aqui para Deus Que favor Sempre a cultura Boa Esse choc, esse lugar Ninguém vai querer carcar Até no teatro Carena No espaço Ao povo Cabe Ninguém não souber Onde é Inverno Não vai Cabe Casa grande Muito Cabe É Vem Grande Impromiso Com os olhos Vindo O espaço Com o espeito Aqui eu piso O setarinho É tudo Vem Grande Impromiso Zé Você que tem Luís O meu Me cumprimento Eu só estou Muito obrigado Você está Colheita Já Cantando Bem Eu não estou Mais Inverno Eu cheguei Do Ceará Minha terra Alegarina Pra dar um abraço Apertado No povo De Teresina E participar De espaço Da cultura Norte Aqui Praudos Aê Para os nossos Repetir Atenção Para o voto Teresina Quer saber Que nós dois Se encantará Amor 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 O Amor 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 Canta por rápido e profundo de revistas e jornais Eu sou o dos vai morar e se não jogo pra perder Teresina quer saber de nós dois se enganar E tem prazer fora e flota na sonha da natureza Quem foi que botou represa do riracho rirota Quem foi que se engana e rota uma pra frente e pra trás Quem botou vários para trás e me sentou pobre ou morrer Teresina quer saber de nós dois se enganar A nossa dupla promédia cantando no festival Você vai especial e eu tô bem vinda no set Eu ando em Jai, em Bashebe, em Revista e em Jornais Canto em vários canais e todo mundo vai ver Teresina quer saber de nós dois se enganar Aê! O Peta Fábio, o Jornais, a terra da caimunina Som só a Terepina Se não for falar eu vou, depois que vem do metrô, o trilho vai nos terminar E quantos anos o Alperraz permaneceu no poder, devida quer saber que nós nos enganamos Você deve estar vendo qual é qual mais exemplou, a qualidade da doanhas, o maior monumento A embalagem no vento, o mar é bom e vem da paz E nos maiores tem morais, pode até acontecer e Merezina quer saber que nós nos enganamos Meu poeta não escapa, se quiser aparecer, se não souber dizer, quando é que aqui vem o papa Se o Chaves escapa, se ainda tem paz, e se o grupo do rapaz ainda vai ser Merezina quer saber que nós nos enganamos Foi Deus que me fez assim, o repete sangraúdo, um jeito acima de tudo, batendo e cantando ruim Você tem medo de mim, como tem dos seforais, terremotos e da paz, fazendo a terra tremer Merezina quer saber que nós nos enganamos Merezina quer saber que nós nos enganamos O Betão você se engana, se liga falar pra mim, não te segue é marinha Merezina quer saber que nós nos enganamos Merezina quer saber que nós nos enganamos O Betão você se engana, se liga falar pra mim, não te segue é marinha O Betão é pioneiro, meu trabalho tem valor, meu rubim de cantador e chama o brasileiro São Paulo, Rio de Janeiro, Acre, Rondônia e Goiás, Bahia e Minas Gerais E mais um Teứão, meu vizinho E terremotos e até a verdade que nós nos enganamos O Betão você se engana, se liga falar para mim, não te segue é marinha Eu e Zé Carlos trouxemos e o mato não dá ideia As flores da nossa terra e o doce mel da colmeia Para nós secar os lábios dessa risonha platéia Eu trouxe para a platéia que escuta em minha frente A chegada do inverno, chuvas, vidas e do nascente Pintando de esperança os horizontes da terra Para essa querida gente nós não trouxemos refregas Trouxemos um pão da paz feito em santas bodegas Para alimentar a boca de todos os nossos salários Eu trouxe para os colegas que assistem ao meu festim Da linha que come milho, o boi que come capim Que a flor que joga perfume no coração do jardim Trouxemos o seu camarim, o rico que nos consola No chaco da alegria a nossa emoção decola Lembre o céu do seu varela no espaço da viola Eu trouxe o som da viola e os boiinhos da pressa O caminho do roçado por onde o matuto passa Com uma enxada nas costas de um cachorro bonitário Nós só trouxemos a taça e é de bem que a resíba Vai ter um e esse em Aras, Fernambuco e Paraíba Jogando o barco dos versos e num pote de Parnaí Os versos e num pote de Parnaí Os versos e num pote de Parnaí Agora a fila da planta e a beleza do rubi Um abraço fraternal para os vates do Piauí Deus dotou de inteligência os cantadores daqui Hoje eu trouxe pra aqui reflexos de esperança Um passarinho que canta e a borboleta que dança Se balançando na fogo e a mão do vento balão Torcemos a esperança, o brilho e os girassóis O pé brilhado, a viola, o ritmo da nossa voz O público é o nosso mundo e o artista somos nós Eu trouxe na minha voz cada vez improvisado O apoio do ragueiro que atrada o seu gato E galo, planta, vinculeiro e velho andando em rosar Trouxe o peste improvisado que na viola conquisto A lopala, a esmeralda, o bronzo, o oriol e xixo E a plateia do Arena merece mais do que isso Eu trouxe a graça de Cristo que o poder é eficaz A alma da cachoeira, o verde dos vegetais Verá correr de vereda e cachorro correndo atrás Nós trouxemos ainda mais as pernas virgem das flores A lua da cor de prata nos espaços multicores E ponceira ressuscitado na alma dos cantadores Eu trouxe o cheiro das flores e a uva que eu faço vindo O pé me manda carulho rodeado de espinho Como quem está dizendo que achou bom me resolver Atenção para o voto Se saudade mata gente, eu vou morrer de saudade Dona Cicanta, Zé Cávolo do Pagão, boa sorte Atenção para o voto Eu não consigo esquecer A minha infância querida A fase melhor da vida Que um dia eu já pude ter O chão que ele viu nascer A minha propriedade Até da minha amizade Hoje em dia eu vivo à frente Se saudade mata a gente Eu vou morrer em saudade Eu tenho em meu coração Uma saudade guardada Da primeira namorada Me esperando em seu portão A primeira comunhão Com sete anos de idade Que eu botei nos feitos frades Meu coração inocente Se saudade mata a gente Eu vou morrer em saudade A primeira namorada Que ativou os meus chãos Não está nas minhas mãos Mas a mente está guardada Eu lembro daquela fada Que me deu felicidade Que me prendeu sem pedra Me amarrou sem ter corrente Se saudade mata a gente Eu vou morrer em saudade A saudade me crucia Me carrega pra distância Dos brinquedos da infância E da casa onde eu vivia Da primeira cantoria Com quinze anos de idade Eu sem criatividade Para o primeiro repente Se saudade mata a gente Eu vou morrer em saudade Eu lembro cada brinquedo Do meu tempo de infância Que hoje estará à distância Como quem guarda segredo Em vez de ser muito cedo Perdi minha liberdade Já tenho fragilidade Um aspecto de indorete Se saudade mata a gente Eu vou morrer em saudade Como se fosse uma prova Nas aulas da minha vida A lágrima da despedida Saudade se se renova Meu pai descendo pra cova E a alma pra eternidade E um pão da orfandade Eu comendo em mim o sangue Se saudade mata a gente Eu vou morrer em saudade Eu vou morrer em saudade Eu lembro daquele machinho Que eu vi no meu arrebol As pesca e a minha avó Aquela noite de frio Eu lembro a água do rio Da minha localidade Que eu assisti a vontade E os supapos da enchente Se saudade mata a gente Eu vou morrer em saudade Que grande recordação Na minha alma acendida Das flores branca e da vida Do jardim do coração Do poeta galichão Cantando aqui na cidade Um tanto em fabilidade Mas nos deixando confende Se saudade mata a gente Eu vou morrer em saudade E eu vou morrer em saudade A pausos para o setemunista No 38º Festival de Violeta do Norte Tem gente Beleza, né? Gente, aqui está o livro Lorota de Cantador Esse livro que eu passei 40 anos para fazê-lo Esse livro não fala de política Nem fala de religião Fala só de cantador E de cantoria Aqui tem toda a história do Barra Azul E de outros cantadores Principalmente da região Tem aqui também Inclusive quando eu comecei A primeira cantoria A primeira viagem Quando aconteceu O apelido Barra Azul Como, quando, por quê, onde, por quem, etc Tem as lorotas Que deram nome ao livro As lorotas São histórias engraçadas Que aconteceram comigo E com outros colegas Ou comigo e com alguns colegas Nós vamos contar aqui Apenas uma Dessas lorotas Para você ter uma ideia Tem 56 lorotas Nenhuma tem apelação Não tem banalidade Nenhuma palavra Pesada de moralidade São lorotas Que você pode ouvi-las E contá-las Para a tua família Nós vamos contar Uma das bem engraçadas Que tem aqui Começa falando E termina cantando Uma estrope de cestilha Preste atenção Que é bem rapidinho O cantador Chegava de uma viagem Que tinha saído Para fazer cantorias Na segunda-feira Quando ele se aproximava De casa Tinha uma blitz Na rodoviária federal O guarda apitou Ele não ouviu O Vensky não ouviu Continuou acelerando Mas viu Pelo retrovisor Que estava sendo perseguido Logo pra frente Ele foi interceptado Desceram dois guardas Era aquela voltinha De praxe Arrubiando o carro E o guarda-chefe Gostava de cantoria E viu a viola No banco traseiro Do carro do cantador Se aproximou dele E disse Ah, você é Redentista? Disse Qual é teu nome? Ele disse o nome Ele disse Eu sou fã teu Escuto teu programa Compro teus CDs Teus boletos Teus lançamentos E eu gosto de você Mas por que foi cantador Que você fugiu dos guardas? Olha Antes de você responder Eu vou logo te dizer O guarda dizendo Para o cantador Eu tenho 30 anos Que trabalho Nesta profissão De guarda-rodoviário Sou inspetor aqui E já ouvi Todo tipo de desculpas De motoristas Fugindo Mas você que é Cantador Repetista Muito inteligente Se você me contar Uma desculpa inédita Uma desculpa nova Eu vou te liberar Agora eu não peço Nem teus documentos Porque eu gosto De cantoria E você é muito inteligente Agora eu não quero Que você diga falando Não pegue essa viola E diga cantando Num verso de sextilha Porque foi cantador Que você Fugiu dos guardas Olha Que eu tenho 30 anos Tem que ser uma desculpa nova Ele pegou a viola E fez a sextilha Escute É que a semana passada O guarda-rofandava sim Carregou minha mulher Que era preguiçosa e ruim Eu pensei que fosse ele É uma albenda Aprendida Aplausos Agora a gente está liberada Essa desculpa aí Nunca vi Não quero nem ver Meus documentos Pois bem Tem 56 gorotas Ficou essa Desse livro Eu passei 50 anos Para fazer Depois Você vai levar o livro Para você conhecer E custa 30 reais 30 Inclusive aqui Tem uns versos Que eu fiz no aniversário Do armazém Paraíba Versos muito interessantes Se tiver a oportunidade Eu cantarei aqui Nesse festival ainda Talvez amanhã ou domingo Depois eu converso Com o doutor Pedro Que eu tenho que ensaiar um pouquinho Mas eu tenho que ver um pouquinho Esse é o caso da vida Doutor Pedro Depois eu ver ele Viu? Não leve a mão Porque eu não preparei isso aqui Está no livro Pois bem Tem aqui Depois dessas lorotas Primeiro tem a minha história História de todos os cantadores Tem as lorotas Depois das lorotas Tem uma sessão de fotos De momentos importantes Da minha vida E depois tem 150 poemas e canções Do Barra Azul Nesse livro 150 E eu vou cantar Uma dessas canções Que é a canção Do título de A Mulher que não brigava Quem cria essa canção? Marpaulhos Obrigado É uma história Preste atenção que você vai gostar É muito engraçado também No sertão do Piauí Um certo peito abrigava Um casal muito feliz Dos fundos de uma fazenda Que o rico gananciou Viva o rico tentando comprar A sua morada Que sempre o rico é assim Não quer ver pobre colada Só queria ver o triste A sua mulher zanada Mas ela não se enxergava Até que o mundo fosse ao fim E o homem da paciência Também nada Não se enxergava Mas um dia acordou cedo E falou pra Mulher assim Presta atenção na conversa Mulher hoje eu vou sair De nossa vaquinha levando Para vender ou trocada Vou sair negociando E a mulher disse Vá que eu fico aqui esperando Saiu apoiando a barra E topo na frente encontrou Um homem puxando o morro Para trocar Convidou Que fizeram logo a troca Nenhum nem outro voltou Na frente vinha um cigarro Com o jumento amarrado E o burro do jumento Ele trocou o orenado Nem o cigano E nem ele recebeu Nem o cruzado Depois jogou o jumento Numa cabra por no chão A cabra numa espinhada E a espinhada no pão E voltou com o pão Pra casa sem trazer nem do chão Passou na casa do rico E o rico disse Diga Como se foi de negócios Ele contou sem fadiga O rico escutando Diga Se tua mulher hoje briga E se o pobre briga não E começaram a teimar O rico acostou dez vacas E uma roça pra criar Contra a casinha do pobre Dizendo ela vai brigar E apartando saíram Com três vizinhos que vinha Pra servir de testemunhas Escutando a mulherzinha E o rico ia dizendo A casinha agora é de mim Chegando de casa do pobre Tudo ali que silenciou Que negócio fez na vaca Ló a mulher perguntou A vaca eu troquei um burro Seu marido respondeu Diz que a mulher você fez Um negócio de me primeira Agora nós temos burro Pra ir pra misa e pra feira E a vaca nunca pariu E era muito comendo Disse o homem mais um burro Eu troquei um jumentinho A mulher disse Que o jumento é mais macio E dizem que o burro gosta De se espantar no caminho Mas eu peguei uma cabra E droga desse jumento E se ela melhora ainda Meu marido é cem por cento Que a cabra dá muito leite E é só malimento E esse homem mais agada Eu troquei uma espinhada A mulher deu quatro pulos Dizendo Deus nunca tarda E essa chega na hora Que a gente precisa andar Quando ele disse Eu troquei a espinhada Num pão O rico disse É agora que essa mulher Vira um cão Mas ela bateu Foi palma Cheia de satisfação E dizendo graças a Deus Se abraçou com seu esposo Me livrei da espinhada Que aquilo é perigoso Aí foi comer o pão Dizendo pãozinho gostão O rico entregou as vacas E a roça quem apostou A mulher que não brigava Sem brigar continuou E a mulher do homem rico No final foi quem brigou Quero falar de saudade E a vida não é ruim Quero falar de saudade E a vida não é ruim E o poeta é rap e bicha E está pra viver assim Cheio de saudade no meio Cantei no começo e no fim A saudade bate em mim Que dói o meu coração Ainda sinto saudade De volta em mim Grau das brincadeiras Que dói o meu coração Dos versos de calistão Quando ele vir se trova Das dois que tem escuro E do claro da lua nova Que a matéria vira Pois no final da sul A saudade é uma prova da cultura nordestina Ainda sinto saudade de Vieira e de Vicentina Da festa que eu venho sempre na capital Terezinha A saudade me domina, com ela tô convivendo É com saudade que eu vivo, eu luto e tô aprendendo Eu vou vencer a saudade antes da lume vencer Com meu coração doemos, diz o pé rodou de dor Com saudade de mamãe do meu interior E ainda sinto saudade do meu primeiro amor Na casa do cantador, fez o saudade por lá Calistão deixou saudade e o meu vidro jogava Marriu pra eternidade, mas viu saudade linda Eu comecei a chorar igual menino e velho Com saudade da Bahia e da capital do país E as coisas se canturiam e das viagens em seu rádio Andando no meu país Eu sou feliz e contente Mas senhor Marriu pra eternidade, deixou saudade e pra gente E que conheceu o mar a ver que a coisa tiver Que saudade deixou doente, vivendo pré-ocupado Fica nisso em outra parte, eu ainda estou lembrado As coisas que vivem hoje, do presente e do passado De saudade estou cansado, não perda a minha esperança Sinto saudade de teus pais e do meu tempo de criança Saudade viva no peito, está na minha mão Três décimo oitavo festival de violência do Norte e Nordeste Apoio patrocínio do Ministério da Cultura Atenção para o voto Se eu pudesse comprar o seu amor Nem que fosse pagando a prestação Se eu pudesse comprar o seu amor Nem que fosse pagando a prestação Vamos chamar a participação e a presença aqui do João Ascidanda E ser caro do Pajéu Eu senti que seus braços me apertaram Que o seu coração passou de mim Seu olhar meu amor me seduziu E os seus beijos de amor me feitosaram Sou mais um dos que se apaixonaram Por seu corpo, por sua sedução Diga-me qual é a sua condição Vale-lhe o seu preço, por favor Se eu pudesse comprar o seu amor Nem que fosse pagando a prestação Foi aqui na capeta perezinha Que uma jovem não bela eu encontrei Foi por ela que eu me apaixonei Começou dessa vez minha ruína Era linda demais essa menina Que entrou dentro do meu coração Eu ainda peguei na sua mão E eu senti no seu corpo Seu calor, se eu pudesse comprar o seu amor Nem que fosse pagando a prestação Procurei na cidade, na fazenda Uma moça bonita e carinhosa Bela, pura Igualmente a uma roda, mas nenhuma Eu encontrei a venda Só preciso que alguém que me entenda Que me dê um amor E que posso pular minha paixão Que me aperte o peito e o coração E que me cria saudade e o calor Se eu pudesse comprar o seu amor Se eu pudesse comprar o seu amor Nem que fosse pagando a prestação Encontrei um jovem muito perto E ali na cidade de São Mateus Quando ela brilhou para os olhos meus Eu disse vou me casar com ela Perguntei que a casaca de tabela Foi quando ela respondeu que não E aí machucou meu coração E aumentou muito mais a minha dor E se eu pudesse comprar o seu amor Nem que fosse pagando a prestação Não consigo esquecer em seu trabalho Que para mim ela foi uma pessoa Que me trouxe paixão de coisa boa Ou o remédio que curou meus cansaços Me ajudou a me hermer dos meus cansaços Mas depois me deixou na solidão Por dinheiro que eu cair Avião que eu desprezo a seu pobre cantador Se eu pudesse comprar o seu amor Nem que fosse pagando a prestação Minha vida é tão triste pra sofrer Eu não tenho alegria no cantar E na hora que eu penso em viajar Falta coragem na luta pra vencer E de perto eu ser jovem Onde vem esse válido É transeão Já roubou do meu peito o coração E partiu de Terezinha na Salvador E se eu pudesse eu comprava o seu amor Nem que fosse pagando a prestação Se eu pudesse comprar a sua beleza Eu iria comprar e parcelar Eu iria comprar e parcelar Como sei que ninguém pode comprar O melhor que dá numa princesa Que amor não depende de riqueza E se depende em raiva e infecção Eu não tenho como arrumar milhão Mas pretendo saber o seu valor Se eu pudesse eu comprava o seu amor Nem que fosse pagando a prestação E já foi dado o festival de violência